Música Olá amigos da TV Serra Norte, eu sou Henrique Júlio e hoje nós estamos aqui no centro da cidade de Cordeiro para o projeto Mala do Seu Lobato e vocês acompanham um pouquinho agora na telinha da TV Serra Norte Amigos da TV Serra Norte, estamos aqui com o secretário municipal de cultura Zika Zika, para você ver Cordeiro respirando cultura mais uma vez, qual a importância disso para a cidade? É um desafio, né? A gente este ano está comemorando a terceira edição da Mala do Seu Lobato e é uma comemoração dos 50 anos da biblioteca, né? Laurinha está aqui e merece todas as nossas honras E a gente já veio dar um passo maior, né? Estamos hoje com a feira Emergir, de livro que já começou, a tenda literária aqui agora Enfim, a gente está muito feliz, né Laurinha? Muito feliz mesmo Projeto Mala do Seu Lobato Hoje, seis dias de muita cultura Seis dias de cultura, nós temos teatro, exposições da banda e muita alegria e muita cansação de história Agora, para a gente finalizar, o que as pessoas precisam ter para poder participar desse evento? Nada, é só vir A Praça do Povo é evento 0800, né? Eu quero agradecer também a equipe da biblioteca, que são incansáveis A minha equipe e a prefeitura de Cordeiro E dizer a todo mundo que a biblioteca de Cordeiro fica em cima do Banco do Brasil Ela funciona de oito a meio-dia, de uma e cinco De segunda a sexta E está tendo um pedido de sábado Mas aí eu tenho que conversar com o prefeito, com o Zika Porque precisa de guarda Atado, entendeu? Segurança Então, é um pouco complicado de sábado Certinho Zika, seria esse um esquenta para a exposição? É, porque o Corredor Cultural já começou agora, tá? Olha só, dá um close em Dona Maria ali, olha, lindinha Amanhã ela vai ser uma das... Dona Maria! Dá tchau para a TV Serra Norte Dona Maria! Dona Maria! Olha, ela é um amor de pessoa Ela também vai estar na exposição da Isabela Barreto Enfim, a gente está muito feliz Né Laurinha? Cultura viva, Cordeiro! Amigos da TV Serra Norte, estamos aqui com a Sarita Sarita, qual o colégio que você é diretora? Hoje eu estou dirigindo a escola Nelly de Rezende Maranhão Lá no bairro Constantino Sarita, qual a importância para você de eventos culturais para a sua escola? Bem, é... Eventos culturais é o que a gente está conseguindo ter, né? Com, assim... Uma intensidade maior agora no município de Cordeiro Graças ao Luiz Antônio, né? O Zika, que ele gosta muito disso E o reflexo desses eventos Está nas nossas crianças Né? Na vontade de participar No crescimento que eles ganham com isso E é assim que eu vejo Eu acho que essas coisas têm que continuar acontecendo aqui pra gente E pra eles, né? Sem dúvida E qual a importância do incentivo à leitura que a gente vê nesse evento Para as suas crianças? Ah, isso é muito grande A Mala do Celobá tem um projeto, né? Aqui no município de Cordeiro E como todas as escolas também da rede Têm seus projetos de leitura O incentivo é pra fazer com que essas crianças Se libertem um pouquinho da internet Né? Viajem mais Porque vocês sabem disso, né? Que o livro faz a gente viajar Né? E mais uma vez que eles cresçam Se tornem bons cidadãos Nós vemos muito que os pais não participam E esse evento É um evento de três dias Que os pais também podem participar Qual a importância dos pais Para o ensino dos alunos? O incentivo à leitura? É total, né? A importância dos pais é total E tem que continuar acontecendo Para que eles vejam Que é importante a participação deles Né? E as crianças vão chegar em casa Vão contar para os pais Que participaram desse evento E eles é que vão estimulá-los Estamos aqui com a vice-prefeita Do município de Cordeiro Maria Helena Maria Helena Qual a importância de eventos como esse Para a cidade de Cordeiro? Primeiramente agradecer a presença de vocês É uma satisfação Podemos estar participando desse momento, né? Essa semana literária Né? Em homenagem ao Monteiro Lobato Isso é muito importante a gente Reviver e acender Na mente de nossas crianças, né? A importância da literatura, né? Para crescermos como ser humano Crescermos como cidadão É disso que nossas crianças necessitam, né? É, a literatura é muito importante Na formação de qualquer ser humano Sem dúvida Maria Helena, esse seria um esquenta já Para a exposição? Não tenha dúvida, né? Aguardemos a exposição aí Que se Deus quiser, com a graça de Deus Será um sucesso, né? Estamos aqui com o Danilo e com a Rosilene Que são do colégio Zuleika Zuleika Rodrigues Eu queria saber de vocês Qual a importância de eventos como este Para o ensino das suas crianças? É, é um evento, né? Da própria Secretaria de Cultura Então, é cultura, é cultural E ler é cultural A importância do ato de ler, né? Porque acrescenta valores Acrescenta conhecimentos E num mundo hoje tão, acho assim, globalizado Tanta tecnologia Celular, tablet E os livros estão sendo esquecidos, né? Então, eu acho que é um evento, assim Para avivar essa coisa do livro Dos contos infantis Das histórias Que nos trazem ensinamentos Nos trazem valores Nos acrescenta muito, né? Como pessoas Como seres humanos Como cidadãos E é isso Com certeza Diretora, para você Estar junto com outras escolas Qual a importância disso? Desse convívio com todas as escolas? Essa interação é sempre muito boa É sempre muito boa A gente traz o nosso conhecimento Para somar com o conhecimento Dos outros que estão junto com a gente Então, isso é sempre muito importante Essa interação Que a Secretaria de Educação proporciona Entre as escolas É sempre muito boa No final, todo mundo aprende mais Muito obrigado por nos atender Henrique Júlio Para a TV Serra Norte Chique, chique, choque, choque Batalenha, põe carrão Batalenha, põe carrão Chique, chique, choque, choque Batalenha, põe carrão Chique, 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 choque, choque, batalha, apoio Carvalho. Chique, Chique, choque, choque, batalha, apoio Carvalho. Chique, Chique, choque, choque, batalha, apoio Carvalho. Estamos aqui agora com Cássio Campos. Aliás, nós estamos aqui com o Chico, conhecido como Cássio Campos. Eu queria saber de você qual a importância de ser agente de cultura. As pessoas falam tanto em cultura, mas esquecem dos seus agentes. Qual a importância para você de ser um agente da cultura? Olha, boa tarde. Ainda estou meio chico e meio Cássio, realmente. E eu acho, Henrique, que é uma importância vital. Eu acho que se cada cidade, cada município, cada vilarejo tiver um agente de cultura comprometido e que se esforce ao máximo para fomentar a cultura em seu município, é um herói. Eu julgo como heróis. Fomentadores de cultura, professores, artistas, para mim são heróis. Muitas pessoas acham que a cultura é simplesmente uma brincadeira. Não deixe de ser, mas pela entrega que você teve no palco, você vê que o seu suor literalmente ficou ali. É aquela coisa, a brincadeira. Se a gente olha uma criança brincando, a gente percebe o quanto a brincadeira é coisa séria. A brincadeira é muito séria. Quando a gente brinca, a gente ensina, a gente educa, a gente está ali inteiro. Então, que o mundo brinque mais e tenha mais essa consciência e essa verdade. Para mim é sempre uma alegria enorme estar compartilhando um pouco do meu espetáculo com crianças, jovens, adultos, idosos. É sempre um aprendizado enorme. Agora nós estamos aqui na segunda tenda literária, que é aqui no iniciozinho da Avenida Raul Veiga, que é uma tenda exclusivamente dedicada à venda de livros. Livros para todos os leitores. E vocês acompanham agora um pouquinho na telinha da TV Serra Norte. Aqui com o Raquel. Raquel, eu queria te perguntar. Você é professora, você é contadora de histórias. E para você, como é ver as crianças participando de eventos como esse? Tanto com livros, tanto como consumindo arte. É a certeza de que a gente está indo para o caminho certo. Porque se não é através da educação, se não é através da literatura, do estudo, do comprometimento com a educação, as coisas não vão tomar um rumo bom. E esse é o momento que o país precisa refletir, as pessoas precisam refletir sobre a necessidade de a gente incentivar os nossos alunos, os nossos filhos a aprenderem mais. E quem melhor do que o autor para nos ensinar um pouco mais, não é mesmo? Sem dúvida. E o que você acha desses espaços que o Zika nos proporcionou para a realização desses eventos? Porque não é fácil mobilizar tantas escolas e nem estruturas como essa para a execução do mesmo. Sim, o Zika para mim é um guerreiro. É uma pessoa que eu admiro por essa postura que ele adota. De amar o município independente da função que ele esteja. Hoje ele é nosso secretário de cultura. Muito merecidamente, mas antes de qualquer coisa ele é um cidadão cordeirense. E ele começou como cidadão fazendo jardins, fazendo recriação para as crianças. Não cobrava as escolas para isso. Então eu acredito que nós precisamos de mais pessoas assim. Se todos nós adotássemos uma postura de voluntários da educação, voluntários da cidadania, voluntários de amor ao próximo, com certeza a nossa cordeira estaria ainda melhor. Estamos aqui agora com o prefeito da cidade de Cordeiro, Luciano Batatinha. Luciano, qual a importância para você de eventos como esse que fomenta a cultura do município de Cordeiro? Ah, de extrema importância, né? Incentivar as crianças a ler, a educação, a cultura. É de extrema importância. De grande valia. É algo que ele vai adquirir para a vida dele que vai ser eterno. Só quem pode tirar esse conhecimento dele é aquele de cima mais tarde. Ninguém mais. Leitura é essencial para todo mundo. Com certeza. Luciano, muito obrigado por nos atender. Henrique Júlio para a TV Serra Norte. Música 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 Legenda Adriana Zanotto